Música Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0 O vídeo de hoje é rapidinho, na verdade eu quero a opinião de vocês Acabei as lives de Pokémon FireRed, finalizamos toda a saga, né? Fomos nos oito ginásios, fomos nas três ilhas, fomos na liga, vencemos Fomos nas sete ilhas, vencemos a liga novamente, capturamos o Mewtwo, tudo de bom Agora eu quero seguir nas temporadas corretas do Pokémon, vamos pra segunda A segunda, pessoal, é a geração que tem o Cyndaquil, a Chikorita e o Totodile Mas eu tenho duas opções e vocês vão me ajudar a escolher Hashtag 1, Pokémon Gold do Grimby Boy Color Ou votem aqui em cima, vai aparecer um izinho a qualquer momento, vocês votam ali, beleza Hashtag 2, ou votem ali em cima também Pokémon Hurt Gold do Nintendo DS Lembrando, Pokémon Gold é a versão do Grimby Boy Color, a primeira versão, a original, vamos dizer assim E a do Nintendo DS, Pokémon Hurt Gold, é a versão remake, já feita com gráficos melhores e tal Por que dessa escolha? Porque como eu tenho duas versões, do Pokémon Gold eu consigo fazer em live Tranquilo, eu rodo suave, mas o Pokémon Hurt Gold, como é do emulador do Nintendo DS Ele vai dar uma travadinha em live, então eu faço ele gravadinho, bem direitinho, bem editadinho, tudoinho Mas o Gold pode ser em live, então vocês escolhem, preferem o Gold em versão live Ou Hurt Gold, editado, o que vocês quiserem, mas votarem eu faço, certo? Muito obrigado por assistir até aqui, votem por favor, sejam nos comentários, sejam no izinho Não sei de que lado ele aparece mesmo Muito obrigado e até a próxima Música